Música Leis simples, mas muito eficaz, muito importante. O Brasil tem um alto índice de acidente de trânsito. E boa parte desses acidentes são colisões frontais. O acidente de colisão frontal, geralmente, ele produz danos terríveis. Geralmente, de acidente com morte. E o farol baixo, ligado, o farol ligado durante o dia, ele traz uma visibilidade que acaba evitando essas colisões. É uma lei que veio a nos ajudar. Com a boa visibilidade é muito importante, principalmente o pedestre. Porque você estando aí num tempo ruim, com luz alta ou luz baixa, é mais visibilidade para o pedestre ver o veículo e o condutor ver o pedestre também. Música O que ocorre no Brasil é que, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de violência no trânsito muito forte. Então, a boa parte dessas mortes são dos elementos menos protegidos no trânsito. Os pedestres, os ciclistas e, agora, os motociclistas. Música Existe uma regra no trânsito, aquela de ver e ser visto. E quando você é visto e você também está vendo, se você está como pedestre, dificilmente você vai ser atropelado. E se você está num veículo, dificilmente você vai causar um acidente ou sofrer um acidente. Música